Brasil Lançamento? Tá maluco? Lançamento que? Eu já ouvi primeiro lá no canal do Zamora Sucessada Aí concorrência? Tá atrasadinha Eu tô em pique do canal Ah! Na safadão com bigode Na safadão com bigode Na safadão com bigode Na safadão com bigode Quero te dar Quero te dar Pois pode essa puta pessoa Vai se examinando em essa rola Vai se o diabo na cara Vai se o diabo na cara Alô novinha aqui vem toda Produzida aqui pro carli da canção Fode, 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 fode Fre Tensão! Eu vou te maltratar, só puta Salvor Quero jantar da Até eu ver o bem de duas cara Vou só usar o Black Lance e eu comecei a jogar Tá cansada de dar xereca, mas vive sempre na horta Tá cansada de dar xereca, mas vive sempre na horta Ela tá dando o cu, em troca de Black Lança Ela tá dando o cu, em troca de Black Lança Pai desce piranha, faz sobe piranha, se céu tá gostoso eu vou ganhar um Black Lama Pai desce piranha, faz sobe piranha, se céu tá gostoso eu vou ganhar um Black Lama Mas elas tão curtindo a onda, as novinha dança, elas tão curtindo a onda As novinha balança de paninho de Black Lama, se ela fica rindo igual criança Ela senta, senta, senta no peru e nunca cansa Ela senta, senta, vai, senta no peru e nunca cansa De paninho de Black Lama, ela fica rindo igual criança Ela senta, senta, vai, senta no peru e nunca cansa Ela senta, senta, vai, senta no peru e nunca cansa E, 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 e E, dois, três, valeu parceiro Deca Valeu Rono, valeu Nebim, valeu Tchutchuka Valeu Chico, valeu Bim Você é a topa da vida ideal, porra, eu tenho fantasma Mais uma do filhão, pra todas as piranhas Mais uma do filhão, pra todas as piranhas Não dá sai, quando o somar é a sucessão da toca É forte, é alto, é alto Nós pega, tá com a gente que goza Cineca ou mulher contigo mesmo Sabe que o filhão vai te abandonar Sem sentimento Nós pega, tá com a gente que goza dentro Cineca ou mulher contigo mesmo Sabe que o filhão vai te abandonar Piranha da vila ideal, pode começar, senta Piranha aqui da vila, pode começar, senta Piranha da baixada, pode começar, senta Piranha aqui da alta, pode começar, senta É, mas por favor, não vai se apaixonar Mas por favor, não vai se apaixonar É o estouro, é o estouro, hein Mágico da puta ali é na voz Eu vejo esse filhão Vai sair no guinibuque desse jeito, hein, mano Cê é a topa da vida ideal, porra Só deixa acontecer, novinha, não explora pra ninguém, não, hein Novinha, hoje aqui na base Só vai dar eu e você Deixa acontecer, deixa acontecer Relaxe, fica suave, ninguém precisa saber Deixa acontecer, deixa acontecer A magia tá rolando, eu tô com tesão Tu tá toda pela dinheira, eu tô galudão Desliguei meu telefone pra ninguém atrapalhar Quando eu começo a socar, não tem hora pra parar Metei, 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 filhão e você Eu empurrando gostoso e tô sentando com prazer Metei, 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 eu e você Eu empurrando gostoso e tô sentando com prazer É o estouro, é a topa da vida ideal, porra Tu não quis sentar, ela vem sentou Tu não quis mamar, ela vem mamou Fudeu, o amor acabou Fudeu, o amor acabou A putaria de verdade, ela que realizou Te avisei várias vezes e tu não acreditou Tu não quis sentar, ela vem sentou Tu não quis mamar, ela vem mamou Fudeu, o amor acabou Fudeu, o amor acabou Que é o estor, é o estor, é Inventar E também A onda agora Deixa recalcada, cheia de raiva de você Deixar recalcada, cheia de raiva de você Sê dá,inge, sê dá, Vâmia Olha a enemyca ficando de cara két Ch 체ина, Vâmia Olha a enemyca ficando de cara két Olha a enemyca ficando de cara két Bote trás, cabelo que voa, faz um fragansen pra mim Bote trás cabelo que voa, faz um fragansen pra mim Joga xereka animi Joga xereka nouvelles Em cima de meia tu joga a xareca Caralho, fuma-se o seu xareca Droga esse irmão Coloquei no teu canal Teste caixão, começou a dançar sozinha Eu tô aqui no canal Pau na buceia, tá tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Pau na buceia, tá tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Pau na buceia, tá tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Pau na buceia, tá tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Toda hora eu tô querendo Toda hora eu tô querendo Agora fudeu, direi um 5x0 Coração da rovinha do match A broca ela match, oi match, match Cê tá droga, oi match, match A broca ela match, oi match, match Cê tá droga, oi match, match Cê tá droga, oi match, match Essa é a cegoidade, match, match Por rigo, corre, soca só Match, 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 match Por rigo, corre, soca só Quero, se fosse com salhado Só pegado em você percebendo Pra te matar dessa puta safara Quero já dar da gilete na capa Mas como ainda não pôda sua cor Quero você sucando me assinar Bota que bota, bota que bota Quando eu gozar você Bota que bota, bota que bota Quando eu gozar você Olha eu que estou, olha eu que estou, leque Olha eu que me teste O macho tá botando ele, porra, você quer botar milhares Validade 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 Relaxa, vai ficar a mulherinha Do meu Deus na viva da Vai ficar a mulherinha 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 . Rêve-se, eu gosto de vim, vem ber, rock, 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 rock Olha só, rêve-se, ela não pode durar, que é uma loja Vim, não pode durar, que é uma loja Rêve-se, eu gosto de vim, vai ber, rock, rock, rock Eu gosto de vim, eu gosto de vim, vamos ver É o peixe do cavalo É só o saldo da qi Você vai me exercer Eu fui de quatro Eu meto rabo, saque da vete Eu fui de quatro Eu pego da vete Euiro da vete Eu fui de quatro Com a pisca xereca Com a pisca xereca Com a pisca xereca Quando vi o parafã Então roça nos amigos da boca Resta xereca quando vê o coração Então roça nos amigos da boca Resta xereca quando vê o coração Então roça nos amigos da boca Resta xereca quando vê o coração Resta xereca quando vê o coração Hoje eu fui para o coração Acordei de rua, apentei o verde Falei para a Rafa e vende tudo Faz o nariz de relaxar então É sem namorar Mas retira e só me quente Leste tá na roof É sem namorar É sem namorar Declica, metadeira, vai adorar Тоbe no talento, ela quer sobrar Então sarra, então sarra, sarra Vai dar uma продagem, hoje eu tô chamada Então sarra, então sarra, sarra, sarra Vem, aumenta o corpo que é a zarra Tá bagada com verdade, vem, vem Sarra, sarra, sarra O DJ lançar e ter uma banda O DJ vai adorar Ou só mais uma banda que ainda quer ir Vai dar uma droga, ela não tá sozinha Eu tava com amigadona, eu lá me casinha Pra cair lá pra mim, a nariz de ouro a ter Se a caridade do aterra Então se não se acacapeta, então se acacapeta Enquanto o pobre você pude, eu pude se acoleta Enquanto o pobre você pude, eu pude se acoleta Enquanto o pobre você pude, eu pude se acoleta Aquele dia na favela, o nosso love começou Amor verdadeiro, o meu pior Ele se apaixonou, quando você sentou E quando tu jogou Hoje eu vou deixar, a gente calcada por lá Hoje eu vou deixar, a gente calcada por lá Eu vou rebalar, eu vou rebalar 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 Pra chamar, olha pra quebrar Tudo tem ser mulher que é larga, vira sucena Ao somar e a sucena Cê tá, dami Mas se for se contar, lendo, sou ofegante E você percebendo, pode matar você toda Quero já dar de leite na cara Mas que a maioria não gosta agora Quero você só cantar minha história Então bota que bota, bota que bota Quando eu gozar você gosta Bota que bota, bota que bota Quando eu gozar você gosta Baila vem Baila vem Baila do chapazão Baila vem Baila do chapazão pux lá pro carro que você fazendo eu te disparo Por que vai te matar? É tudo pra falar Por que vai te parar com esse? Meu tio! Vai lhe trazer Eu te bravo Eu sou amiga de tudo, só deixa lhe cadecer Eu entro por mentirão, vai, vai, deixa eu passar um DTT Que na sua mente só queria me fugir Eu já gotei, eu já gotei, eu já gotei Eu já gotei, eu já gotei, eu já gotei Eu já gotei, eu já gotei, eu já gotei 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 E comer pra outra pessoa E comer pra outra pessoa E te fazer contato E comer pra outra pessoa E te fazer contato Vai e trazer Vai e trazer Vai e trazer 59 milhão e gosta de um bom frio Vai e trazer Isso que agora eu vou querer jogar com o chão Tô na minha base pra gente conversar Vai e trazer 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 Começou a rebolar Desse jeito tá gostosinho Mas já me deixou Agora tem que sustentar Vai me dar o cozinho Vai me dar o cozinho Mamando só um pouquinho Vai me dar o que desse jeito nunca fez Pode ficar tranquila Vai ser a primeira vez Vai me dar o cozinho Vai me dar o cozinho Mamando só um pouquinho Vai me dar o que desse jeito nunca fez Pode ficar tranquila Vai ser a primeira vez Hoje eu sou o seu dia E dou massagem Eu vou fazer Porque aqui eu não tenho coragem Ela não se praia Se ela não sentar eu sento Não quer Pra ver Eu amei de tudo o que eu aguento Ela não se praia Se ela não sentar eu sento Não quer Pra ver Eu amei de tudo o que eu aguento Aí Pra ver Sequência do peito foi lançada agora eu mando para as transuda Sequência da bunda Sequência da bunda Válida vem Válida vem Vai lhe dar, vem Hoje eu vou chegar, deixar as recalcadas Hoje eu vou deixar as recalcadas Eu vou rebolar, eu vou rebolar Vai lhe dar, vem Vai lhe dar, vem Se teu hobby dá seu carro Vai lhe dar, vem Mas preciso de você, pro rolê valer Então sai, vai, vem E senta, vai Vai lhe dar, vem A sequência do peito foi lançada agora Eu mando pastão, ajuda Para de ficar me olhando assim Tu tá me instigando daquele jeitinho Puxa minha camisa quando eu passo, vai vendo Roça xerequinha na minha perna É, eu vou ter que tacar nela Vou ter que tacar nela Vou ter que tacar nela MTS tacar nela MTS tacar nela MTS tacar nela Eu vou tacar o peru Na mais brava da favela Caralho, vai acabar com o rosto, hein Na mais bravada, Fabiola, tá me arrumando Maravilha, cara, cara Tá me instigando daquele espetimento Tinha minha camisa, quando eu posso, vai virar Passagera que é da minha peça Eu vou ter que tá com a Nela Vou ter que tá com a Nela Vou ter que tá com a Nela Tá ligado, tá? MTS, tá com a Nela 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 Eu vou ter que tá com a Nela Eu vou ter que tá com a Nela Tem uma bravada, Fabiola MTS, tá com a Nela Esse e tal É VITA Eu vou ter que tá com a Nela Eu vou ter que tá com a Nela Eu vou passar o carro Na marrava, tá com a Nela Aaaaaaa Fiz besteira mais uma vez Fiz besteira mais uma vez Tava de boteiro em casa Tem na pica do meu Fiz besteira mais uma vez Fiz besteira mais uma vez Tava de boteiro em casa Tem na pica do meu Tem na pica do meu Tem na pica do meu Vai sentar Vem sentar Vem sentar Vem sentar Vem sentar Vem sentando outra vez Vou ter que parar, mas é minha vez que me fez Vou ter que parar, porque é vontade da minha vez